Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas que pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E o bacana da internet é que você assiste exatamente a programação que vai na telona, né? Mas você pode assistir em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, isso é muito bom. E a gente tem muita gente que nos acompanha aí fora do Brasil, um abraço pra todos vocês, que tem nos prestigiado com a sua presença, companhia e também com retorno, né? Com mensagens aí a respeito da nossa programação, a respeito aqui do Cabeça pra Cima. Muito bacana a gente saber que tem abençoado a sua vida, que está trazendo pra você temas que fazem diferença no dia a dia de cada um de nós. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. E saber que ela está sendo cumprida é sempre um diferencial que nos alegra e nos estimula a caminhar a cada dia. Vocês sabem que a cada dia também aqui, nesse momento, é o meu momento de fazer um agradecimento super especial. A todos vocês, semeadores de boas novas, que têm entendido o tamanho, a dimensão da nossa missão, exatamente abençoar vidas, levar o amor de Jesus a todas as pessoas, cumprindo o índice de Jesus. Mas a gente faz isso falando sobre tudo quanto é tema, falando do dia a dia, falando da nossa vida, dos nossos relacionamentos, porque é pra isso que é o Evangelho de Cristo, pra isso que são as boas novas de Cristo, não é mesmo? Você que já tem entendido essa missão, ora pelas boas novas, nos ajuda financeiramente pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia. E isso também é um grande diferencial, que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele, porque só Ele pode fazer isso, retribua a sua dedicação e a sua visão. Obrigada também a todos vocês, todos vocês que nos acompanham, saibam que nós diariamente oramos pela sua vida, pedindo ao Senhor que abençoe, guarde e que dê vitória e vida abundante pra cada um de vocês. No programa de hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com cada um de nós. Sabe por que, gente? Cuidar da nossa postura corporal é algo que é fácil e fundamental. E a gente precisa fazer isso todo tempo, onde quer que a gente esteja, de em casa, no trabalho, no lazer, e vai fazer toda a diferença na nossa saúde e também na nossa qualidade de vida. Uma má postura, ela pode trazer transtornos e consequências muito desagradáveis pro nosso dia a dia. Tem cuidado da sua postura? Você sabe, por exemplo, como sentar, como levantar, como levantar um peso? Tem atentado pra isso? No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre todas essas questões. E vocês vão ver todas as dicas dos nossos especialistas. Começamos com o informativo. 18,5% da população adulta do Brasil é acometida por doenças crônicas na coluna, totalizando cerca de 27 milhões de pessoas. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional da Saúde, publicada no final de 2014. Os problemas localizados na região da lombar são os mais comuns e englobam 21% das mulheres e 15% dos homens. Se os dados forem filtrados por idade, as doenças crônicas na coluna atingem 8,7% das pessoas de 18 a 29 anos e 26,6% das pessoas acima dos 40 anos. Já no caso dos idosos, esse número sobe para 28,9%. Especialistas alertam que a prevenção é o melhor caminho para erradicar as dores, principalmente por meio de exercícios físicos de correção postural. A postura inadequada durante o trabalho pode gerar lesões na coluna e aumentar a incidência de dores nas costas, uma das doenças que mais afastou os trabalhadores brasileiros em 2013. É isso aí, né? É uma coisa que parece simples e ao mesmo tempo parece complicada, né? Porque a gente fala de postura, algo que não se separa da gente, né? Tem a ver com todo momento, tudo que a gente faz. E às vezes a gente pensa que é complicado, mas talvez. Eu espero que a gente descubra aqui ao longo desse programa que é só uma questão da gente se predispor, decidir ter uma boa postura e começar a prestar atenção. Quando acostumar, vamos ver se é verdade o que eu estou pensando aqui. Eu acho que aí vai embora e a gente já começa a ter uma boa postura corporal. Gente, para falar sobre o tema, que é um tema de fundamental importância mesmo, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Michele Fernandes. Michele é fisioterapeuta dermatofuncional, ela também é esteticista, gestora de uma clínica, deve receber um monte de gente lá, né? Com esse tipo de problema. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Um tema que a gente tem que falar mesmo, né, Michele? Tem que ser abordado, é importante. As pessoas não dão muita bola para isso. É, acaba parecendo despercebido, né? O cotidiano, a vida moderna, as pessoas hoje não têm tempo para se cuidar, né? Essa é a realidade. Mal se quer, às vezes, ter um horário de almoço, né? É muita correria, é muita cobrança, né? A mulher do século, é a mulher mega, tarefada, é filha, marido, é casa, é trabalho, às vezes emenda com uma faculdade, algum curso, e aí não presta atenção em coisas básicas que a gente pode estar fazendo no dia a dia. E daqui a pouco, essa corrida, ela pode ser atropelada, ou até paralisada por coisas simples que poderiam ser cuidadas no dia a dia. Com certeza. Isso aí. E também com a gente, o Vinícius Azambuja Teixeira dos Santos. Vinícius é fisioterapeuta, é também especializado em pilates e RPG. Muitíssimo obrigada por dar tempo para a gente aqui. Ok, obrigado pelo convite, Celeste. E é como a Michelle falou, né? Atualmente, a sociedade cada vez trabalha mais apressada, num ritmo mais avançado, e principalmente, de modo geral, as mulheres se cuidam melhor do que o homem. O homem vai postergando esse problema. E quando chega numa determinada situação, o que trava de vez, não consegue sair da cama, ou então tem dificuldade para dirigir, dificuldade para realizar suas atividades, e aí sim vai procurar, num primeiro momento, talvez, um ortopedista para fazer o tratamento, né? Então, é vital que a gente, hoje em dia, tenha essa consciência da importância da postura, não digo 100% correta, que é muito difícil, mas mais próxima do funcional possível. E se a gente ficar ligado, eu acho que vai ajudar, né? Vai ajudar nesse alcance de um índice maior. Mas tudo bem, tudo bem. Então, entrou no mérito já, já. Deixa eu ainda apresentar a nossa terceira convidada, que é a Elisa Della Grave. A Elisa é quiropraxista, acertei, né? Della Grave. Quiropraxista também, muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça. Obrigada. Eu acho que é como o Vinícius falou, a gente não consegue ficar 100% do nosso tempo numa postura correta, até porque as coisas não são preparadas para a gente. Mas o importante é tentar compensar isso, trabalhar. Tu não deixa de comer para não sujar os dentes, tu come e escova. Tu vai usar a coluna, mas depois tu tem que fazer alguma coisa para cuidar dela também. E eu acho que esse é o grande jogo da vida, né? Tudo que é exagerado, tudo que pende para o lado só, ah, não dá certo, enche o saco, a gente se cansa. Porque o jogo da vida é esse jogo da gente tocar a vida com prazer. E o prazer, ele tem a ver com a gente estar bem, a gente está com saúde, a gente não está com dor, essa coisa toda, né? Então, não pode, acho que é bacana a tua fala de... A gente não pode deixar de viver por conta, ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É como eu posso fazer para não me prejudicar, né? Esse é um grande jogo. Mas olha só, antes de eu continuar, relembra para a gente o que faz um quiropraxista. Quiropraxista, ele cuida da coluna vertebral. Eu costumo dizer que ele não é um tratamento, porque mesmo quem não tem dor pode fazer. São ajustes, alinhamentos nas vértebras para devolver função para a coluna, para a vértebra voltar a ter mobilidade e liberar o sistema nervoso. Esses desalinhamentos podem acontecer porque a gente está usando a coluna, porque a gente senta errado, deita errado, carrega peso. Só que a gente não precisa esperar doer para começar a cuidar. Então, por isso que eu digo a quiropraxia é um cuidado com a coluna. Assim como a gente vai num pilates para fortalecer o músculo, como cuida de uma maneira como senta, é interessante procurar um quiropraxista para fazer um alinhamento para manter a saúde da coluna 100%, 100%. Você é aquela que pega a coluna assim, dá uma esticada, estaladinhas, tudo lá, né? Isso aí, para botar tudo no lugar. Eu brinco que é um alinhamento e balanceamento, né? A gente faz com um carro, para deixar tudo bonitinho. Perfeito, a gente tem a sensação, é horrível, né? A gente já olhando, vai quebrar, meu Deus do céu. É o primeiro impacto é esse, né? Mas, na verdade, é o que faz ajustar, né? Faz o carro transitar bacana, transitar bacana. Gente, quais são, assim, os problemas efetivamente mais comuns de coluna, que mais fazem as pessoas terem que procurar os especialistas para a correção e que impactam o nosso dia a dia? Bom, a gente tem muito índice das lombalgias, as crises de nervo ciático, que é tudo uma estruturação, é um conjunto, né? As pessoas pensam muito no nervo, esse nervinho danado, só focando no membro inferior. Mas, na verdade, às vezes, ele tem uma ramificação e uma origem de um problema muito maior, que está bem superior e está, normalmente, vinculado à coluna, né? Além disso, a gente também tem o crescimento muito das cervicalgias e cervicobraquialgias, né? Que desde que o mundo moderno conheceu o computador, né? E as pessoas se posicionam de forma errada e o ponto de acesso ou o posto de trabalho, ele não é ergonomicamente preparado, com exceção das empresas que adotam esse tipo de ferramenta para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Hoje, a gente tem a geração virtual, né? Full time. Então, é o smartphone o tempo inteiro, as pessoas acessam, né? Com a postura errada, ou então, às vezes, começa a doer muito, aí faz de forma errada novamente a hiperextensão, aí fica com um celular ou um tablet, sabe? Com muita elevação, então, a gente tem que ajustar essas coisas. E no lado estético, a gente tem muitas deformações, vamos colocar assim, né? Que, às vezes, chega para mim na clínica pessoas que têm uma gordurinha localizada e nunca vai imaginar que é a postura que está errada. Uau! É, normalmente, eu tenho esse trabalho, eu perco, não, eu falo que eu ganho um tempo, né? A gente faz uma avaliação e aí, nesse tempo, eu vou identificar as reais necessidades e, ao mesmo tempo, eu vou olhar aquele indivíduo como um ser, como um todo. Aham. A gente não vai só focar naquilo ali. E aí, normalmente, quando eu ajusto a postura do paciente, ele vê que aquela gordura sumiu. Pois é, olha só, olha só. Uma boa dica aí, gente. A gordura localizada pode ser um problema de postura. Já pensou? Bacana isso, hein? A gente poderia, de repente, corrigir. Mas é verdade, é verdade, né? Muitas vezes, a forma de você manter a tua postura, quero que você explique aí pra gente o que pode ocasionar isso, né? Acaba gerando aí formação de gorduras e que isso vai atrapalhar. A questão da gente passar muito tempo sentado durante o dia também. Eu vejo na clínica, os meus pacientes, normalmente são pacientes que saem de manhã, enfrentam duas horas de trânsito pra chegar no trabalho. Aí trabalham oito horas sentada, entram no carro, mais duas horas de trânsito pra voltar. Então, essa pessoa passou praticamente o dia inteiro sentada. Pra gente ficar sentado, a musculatura não tem muita função, ela não precisa trabalhar muito. Então, começa a relaxar e aí a gente vai dando aquela escorregada na cadeira, vai forçando a lombar, e aí vai fazendo... E aí, quando levanta e precisa usar aquela musculatura que tá enfraquecida, não consegue, a tendência é assumir aquela postura mais curvada. E aí, começa a fazer a barriguinha. Exatamente. E aí, é uma coisa que vai encaixando na outra, né? Vai levando a outra. Vai ocasionando a outra. Celeste, é importante também a gente ter em mente que nós estamos falando muito de trabalho, mas se a gente pegar as escolas, de modo geral, as carteiras mesmo, não são apropriadas para os alunos. Então, isso vem desde base. Já virou quase que um problema cultural, né? As carteiras prejudicam a postura do aluno, e o aluno, por ser muito jovem, e até mesmo por falta de informação, adota durante 4, 5 horas, que é o horário das aulas, uma postura totalmente equivocada. Deita, na verdade, quase na carteira. E isso força a lombar, e como a coluna é um todo, vamos assim, é interligada, é um efeito dominó. Então, começa às vezes na lombar, e vai subindo ou vai descendo essa dor. E no primeiro momento, pensa, é uma dor muscular, e vai levando. Só que isso, ao longo do tempo, pode piorar. Vinícius, você está falando nessa questão de carteiras escolares, e se algumas empresas ainda se preocupam com a questão da ergonomia, quer dizer, cadeiras, equipamentos, etc., que possam permitir uma melhor postura, porque as empresas vão pensar mais na produtividade também, isso tem uma relação direta, né? As escolas deveriam se preocupar com a questão de carteiras. E a gente vê que muitas escolas sequer têm carteiras para quem é canhoto, que escreve com a mãozinha esquerda. Então, quem escreve com a mãozinha esquerda tem que já sentar todo o troncho ali. E são alturas diferentes, são anatomias diferentes. Então, a cadeira teria que ser... É difícil também, provavelmente, adaptar tudo isso, mas teria que se pensar desde criança. É difícil, mas necessário e obrigatório. Obrigatório. Acho que a escola tem que pensar, porque faz parte, e é esse tempo mesmo, né? E uma primeira dica aqui que a gente já está falando, porque muitas vezes a gente descansa indo para o errado. Isso que você estava falando aí, a gente escorregar na cadeira, né? A gente faz na escola, faz em casa, faz em qualquer lugar. E quando a gente está fazendo isso, pensa que está descansando, aí que a gente está escorregando para o errado. Não vale, não pode. Não pode. Eu já preciso aqui, para o nosso primeiro intervalo, já vou dar uma paradinha, e eu queria que vocês esclarecessem para a gente no retorno, o que é essa história da lordose, da cifose, da escoliose, que todo mundo tanto fala, né? E parece que são os principais problemas. Não quero entrar no mérito tão, mas vamos falar sobre isso e explicar a diferença entre um e outro, né? E queria saber de vocês também se a LER, a lesão por esforço repetitivo, tem a ver com a questão de postura ou é mais uma outra situação, só mesmo do tipo de trabalho que você tem que fazer. Se postura, postura corporal, pode ajudar a minimizar, pelo menos, a LER, a lesão por esforço repetitivo, que é uma doença também, assim, que tira tanta gente, né? Muitas vezes, do mercado de trabalho. Vamos para o intervalo. Hoje aqui, conversando com você sobre postura corporal, né? Porque a gente precisa mesmo, o tempo todo, cuidar da nossa postura. E cuidar é simplesmente estar ligado, como já foi colocado aqui, não é para a gente começar a criar mais uma carga de, meu Deus, não faço isso, não faço aquilo, mas é como eu faço. E cuidar dessa postura, é porque uma má postura, ela pode ser muito enjoada e trazer assim, estragar o nosso dia a dia, né? E aí sim, impedir a gente de fazer um monte de coisa, né? Impedir, porque aí a gente vai fazer, vai jogar uma bola, ah, não dá, ah, não dá. Então, a gente fica cheio de dor, cheio disso. Fica chato, que fica reclamando o tempo inteiro. Não é, não é. E muitas vezes é porque a gente mesmo está provocando, provocando essa questão, né? Então, vamos falar aí, o que é, qual é a diferença entre essas três doenças que parece que são as que mais incomodam ou mais conhecidas, né? Do público em geral, quando a gente fala de doença, de postura corporal, a lordose, a cifose, a escoliose. Como é que é isso? Só para esclarecer rapidinho, a lordose e a cifose são curvaturas normais da coluna. Quando a gente tem uma hiperlordose ou uma hipercifose, que é uma acentuação dessas curvaturas, é que aí o paciente começa a sentir dor. E a escoliose é quando a coluna fica como se fosse um S. E aí isso muitas vezes é por causa da postura errada. Acho que a gente tem fotos ali, será que dá para a gente identificar por essas fotos? Como é que... Ali na primeira dá para ver como tem curvatura, a coluna tem que ter aquelas curvaturas. Na segunda é uma acentuação da lordose, como ela está bem mais acentuada, curva. A terceira é uma acentuação da cifose, que é aquela... o corcunda que a gente fala. E a escoliose é como se fosse um S. E aí tem vários graus de escoliose. Pode ser mais acentuada, pode ser um pouco mais leve. Elisa, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Quando eu estava vendo aquelas fotos, me chama a atenção a segunda foto, a lordose ali, porque aquela postura, é uma postura certa ou uma postura errada? Ela está um pouco errada, porque está jogando muito o bumbum para trás. Jogando muito. E aí faz a hiperlordose, que é mais comum em mulheres, por causa da questão do salto alto também, às vezes. A gente usar o salto faz com que essa lordose aumente. Porque, por exemplo, mulheres, e homens também, né? Porque isso também acontece com homens, mas chama mais atenção a mulheres. Mulheres que têm um bumbum maior, assim, muito grande, a gente olha, ele parece até que aquela é a postura normal. Ou um bumbum maior, ele provoca, tem que ter um cuidado maior com isso. Como é que é? Além do bumbum, né, que é algo anatômico, né, faz parte do biotipo, a gente tem também que focar na questão abdominal. Então, normalmente, são pacientes que, além desses fatores que a gente está comentando, existe uma certa fraqueza, né, da musculatura abdominal. E aí, o interessante, em muitos casos, é você entrar com um fortalecimento dessa região. Porque é o abdômen que sustenta a lombar e te dá um conforto, pelo menos para você se manter funcional no seu dia a dia. Então, isso, falando até do público feminino, a gente estava até conversando isso, relacionado às cintas, né, que a gente estava conversando isso há poucas horas, porque virou um modismo, né? As mulheres, eu recebo muito na clínica, as mulheres querem ficar bonitas, e aí olham o Instagram, olham o Snapchat, tem uma famosa, uma blogueira, faz um selfie, está com uma cinta na academia. E isso, na verdade, é um modismo, né? Isso é uma questão de marketing das indústrias, que cada um tem o seu ponto de vista de venda, mas não tem o ponto de vista técnico, né? Então, parte de um princípio errado de ensinar o público a usar uma cinta como se fosse um adorno para usar a de eterno o dia todo. Então, aquilo acaba virando um vestuário, vamos falar assim. Então, as pessoas esquecem e adotam aquilo e não se ligam, né? O que aquilo pode trazer a longo prazo. E o que pode trazer a longo prazo? Então, à medida que você tem algo fazendo uma compressão no seu abdômen, é como se você mandasse um estímulo para o cérebro e falar, olha, não vou mandar o meu abdômen fortalecer, os meus músculos abdominais se contraírem, porque existe algo fazendo isso para mim. Então, eu vou falar para ele relaxar. É mais ou menos como se fosse uma conversa, né? Involuntária. Não precisa você se preocupar com o meu abdômen porque tem uma cinta lá que você usa. Não se preocupa. Então, deixa que, vamos falar assim, a cinta vai fazer esse papel e você fica tranquilo, relaxado. Só que, na verdade, ao longo de um tempo, aquilo vai, se você tem algum tipo de algia, por algum tipo de origem, vai te dar um conforto paliativo, mas, a longo prazo, vai estar aumentando, né? E colocando aquilo de forma crônica, piorando aquele quadro. E para quem não tem, além de adquirir futuramente, né, um desvio, uma lesão miofacial, músculo isquelético, ele te causa também uma alteração estética. você gera uma flacidez abdominal. Então, normalmente, é aquele paciente que chega para você que você vê que já fez de tudo, que não tem mais o que secar, o que modelar, mas tem aquele músculo flácido. E aí, você faz todo o trabalho, faz todo o trabalho de fortalecimento, sugere academia, entra em contato com o profissional da área e tudo mais, só que o paciente, ele continua usando aquilo e muitas vezes nem fala para a gente. é complicado. E assim, a gente vai criando muitas vezes amarras, né, a gente vai criando dependências, em vez de buscar liberdade, a liberdade mesmo do corpo, de tudo, para poder usufruir a vida, a gente vai criando amarras, dependências, então agora, eu preciso de uma cinta, eu preciso disso para poder, às vezes, um exercício, que iria trazer uma saúde, mexer com a saúde de uma forma muito mais integral, né, fica preso a uma questão dessa. Vamos falar da LER um pouquinho, eu queria saber essa história da LER, né, a lesão por esforço repetitivo, ela pode acontecer decorrente de má postura ou é uma outra questão? Celeste, eu vejo a postura como interligada, né, talvez não seja o fator principal, mas se há uma acentuação de uma curvatura não fisiológica, isso vai exigir, em algum momento, de um determinado músculo, uma capacidade maior. E, de modo geral, a sociedade hoje está diminuindo, mas ainda é muito sedentária. Então, o indivíduo, ele sai do trabalho, vai para casa, chega cansado em casa, e vice-versa, sai de casa, vai para o trabalho. E o que acontece? A LER e a DORT, o corpo, eu costumo dizer para os meus pacientes que ele é feito para trabalhar em grandes amplitudes. Então, vamos dar um exemplo aqui de um digitador que passa, talvez, seis a oito horas digitando. O tendão, que é como se fosse uma corda que prende os músculos aos ossos, ele é uma estrutura muito sensível, né, e ele não é feito para aguentar esse esforço por longas horas. Ele é feito, sim, para resistir a um esforço de 30, 40 minutos. Por isso, a importância de determinadas atividades ter um certo descanso a cada hora trabalhada. Então, vamos falar especificamente de punho, né? Tendinite, por que está tendo um surto tão grande de tendinite? Hoje em dia, quando se fala em dor de dedos ou punho, logo se pensa em tendinite. Porque o digitador, o escrivão, ele faz aquela atividade, aquela motricidade fina, né, e por longas horas. E o tendão começa a sofrer microlesões todo dia por longos períodos. E aquilo vai gerar uma inflamação em um determinado momento. E aí se dá a tendinite, né, a famosa tendinite. E para a empresa, de modo geral, é muito complicado porque a quantidade de trabalhadores que se afastam por determinado tempo, uma semana, 15 dias, um mês da sua atividade, causa, de certa maneira, um prejuízo para a empresa e, em alguns casos, gera um prejuízo para o trabalhador também. O trabalhador, às vezes, vai trabalhar no sacrifício, não rende o que rendia e é mandado embora ou, então, é encostado pelo INSS. E isso gera, pode gerar até transtornos psicológicos, uma depressão. A postura, de modo geral, é como já foi citado anteriormente, um computador, de repente, inadequado, que reflete na sua tela a luz do escritório ou, então, o assento que é mais baixo que a mesa, o teclado que não tem o descanso para pulso, pode realmente causar uma alteração postural a nível de cervical, por exemplo, e pode causar também distúrbios ou osteomusculares a nível de punho. Então, são intimamente ligadas, no meu modo de ver. E é interessante assim, porque são coisas, às vezes, pequenas, que a gente não vai valorizando, mas que elas vão se acumulando, acumulando, daqui a pouco, já chegou a dor, já chegou o incômodo, já chegou... Ai! E a gente começa com essa questão, quer dizer, quando a dor chega, o problema já está lá mais estabelecido, não é isso? A dor é como se fosse o último sinal que o corpo manda pedir ajuda, mas as alterações começaram bem antes. Por isso que é importante esse cuidado, mesmo sem sentir dor. A gente sempre prestar atenção na postura e na coluna. Uma outra alteração que eu tenho visto muito na clínica é a retificação da curvatura cervical. Nós temos que ter uma curvatura na cervical para sustentar o peso da cabeça, para distribuir, equilibrar o peso pela coluna. Só que, desde criança, como a gente estava falando das cadeiras, de escola e tudo, a nossa postura é muito assim. Hoje em dia, o celular, o tablet. Então, tudo que a gente faz é invertendo essa curvatura. Aí a gente chega em casa para descansar, bota um monte de travesseiro, deita e altera a curvatura de novo. E isso gera um transtorno muscular e esquelético que causa muita dor também. E é uma das coisas que mais tenho visto na clínica hoje em dia. Perfeito. Eu queria abordar com vocês, dentro das especialidades, dos diferentes, diferentes, mais comuns olhares de vocês, porque, assim, nessa questão de postura, um dado de realidade que a gente percebe é a questão do uso de computadores, de smartphones, digital. Quer dizer, o computador, eu ainda acho que... Tá bom, o computador, ele fica em casa, é mais pesado. O laptop, ele ainda acompanha mais, né? Mas você tem os smartphones, que eles agora são como a mão, estão em todo lugar, toda hora, o tempo todo, durante o dia, durante a noite, não sei o que, já fica ali do lado, né? Às vezes, da cama. Tem gente que põe na cama, embaixo do travesseiro, porque não pode se afastar um minuto daquele negócio. E aí, a gente tem visto que esse é um elemento, né? Esses são elementos que eles podem trazer transtornos grandes à questão da postura. O que que vocês podem dizer, orientar, recomendar? Aqui a gente está falando para adultos, para crianças, para pais e tudo, para lidar com isso, porque é irreversível, né? É irreversível. Não adianta a gente ficar aqui, ah, não usa. Não, não tem como. Então, como ajudar a usar, mas sem criar os transtornos, a gente vê na rua, a galera que anda assim e para carro que bate toda hora, eu, num período de um mês, bateram duas vezes no meu carro. E conta disso, celular, motorista, lence, pá, entra na traseira. Tudo isso, né? A gente tem, o que que vocês recomendam? Olha, a nível de criança, né? Eu acho que os pais podem e devem, até por outros fatores, independentes até do que a gente está abordando hoje aqui, limitar um pouco esse uso, né? Porque a criança, além do gestual, da escola, em relação às cadeiras e tudo mais, ela, naquele momento que ela tem de lazer, livre, né? Para interagir com outras crianças, para brincar, para fazer, qualquer outra coisa que agregue ela, experiência, conhecimento, ela fica presa aquilo ali, né? Que eu não vou deixar de comentar que também é um estímulo, é um avanço tecnológico, faz parte, né? Hoje, do mundo de todas elas, só que devido, né? A questão postural também, né? Ficar naquela postura ali muito tempo, é muito complicado, né? Você adota, né? Você vai começando a adotar posicionamento que não é compatível ao fisiológico. E aí, daqui a pouco tempo, você já está vendo o seu filho começar a reclamar de uma dor, né? Mãe, está doendo, ai, 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 é médico. E cuidar de criança é mais complicado ainda, né? Do que um adulto que tem ciência, que está ali disponível, que colabora. Então, a criança, até mesmo em casa, né? A gente adota isso. É usar, mas é usar ali 40 minutinhos, 50 e acabou. Aí, eu já entrego, a bateria já encerrando, a onda já viu, acabou a bateria, é hora de dormir, tchau. É assim. Eu acho que essa questão de limitar o tempo é bem importante. Eu falo isso até para os meus pacientes adultos que trabalham. Ficou 30, 40 minutos na mesma posição, sentado na frente do computador, levanta, nem que seja para ir buscar uma água e voltar. Esse simples estímulo de levantar e ativar a tua musculatura, quando tu sentar, tu já vai sentar retinho de novo, tu não vai sentar escorregado na cadeira como tu estava antes. Então, eu acho que o tempo é o mais importante, prestar atenção em quanto tempo tu está ficando na mesma postura. Tem algum tipo de exercício que é legal fazer numa hora que você está e dizer, tem uma brincadeirinha, sei lá, que a gente pudesse fazer de mexer com a cabeça, algum tipo, um alongamento que ajude nessa quebra, inclusive, porque pode ser assim, então, vamos fazer uma coisa, você fica, mas de tanto em tanto tempo, dá uma levantadinha, faz isso, tem alguma indicação desse tipo? Então, Celeste, o que acontece? Quando se fala de criança, é um pouco mais difícil, porque a criança dificilmente vai parar, por exemplo, o jogo de videogame para fazer os exercícios que a gente prescreve. Se o pai não for muito presente e talvez até chato, a criança dificilmente vai fazer. Para falar de adulto, talvez essa seja uma das vertentes da fisioterapia que seja mais importante hoje em dia, a ergonomia. Em ambiente de trabalho, geralmente, o fisioterapeuta vai duas, três vezes por semana, fica lá um determinado horário, mas faz os exercícios com os trabalhadores, a fim de evitar justamente o afastamento da empresa. Com relação à criança, como eu falei, é um pouco mais complicado. Em casa, os móveis, de modo geral, quando a gente sai para comprar um móvel, a gente não pensa muito em ergonomia, pensa se vai caber certo naquele cantinho, se vai ficar bonito, o visual da casa. Quem devia pensar era assim, a indústria, dizer, tem que ser esse tipo de padrão para poder, devia. Então, tem a questão do computador de mesa, e essa mesa teria que ser numa posição correta, a mais correta possível para uma criança ou para um adolescente. E tem ainda o problema do laptop. O laptop, ele é cômodo, a gente leva onde quer, mas, por outro lado, gera essas situações da criança ficar deitada numa cama, forçando a cervical, forçando a lombar, o colchão, por si só, às vezes, já não é o ideal. Então, o tempo é o pior inimigo nessa situação. A criança fica ali três, quatro, cinco horas forçando todos os sistemas possíveis, de tecido mole, vamos dizer assim, e vai causar dor, se não hoje, daqui a alguns anos, vai causar dor nessa criança. Entendeu? Perfeito. Tá bom, vou para o intervalo de novo e eu quero voltar falando um pouquinho de casa, das coisas de casa, dos trabalhos domésticos, que muitas vezes a gente varreu uma casa, como é que é? Como é que é a forma certa de, de repente, levantar, levantar de uma cadeira, levantar um peso, porque fala de um negócio aí que arrebenta a coluna de um monte de gente, né? Essa história é de levantar peso, de fazer isso errado, como é que, como é que é talvez a forma correta, se vocês puderem indicar, e de modo que a gente possa também ajudar nesse tipo, nesse tipo de questão. Vocês já falaram um pouquinho a maneira correta de dirigir, né? Mas que dicas adicionais a gente pode dar em relação a isso? São algumas das questões aí para o próximo bloco. Vamos lá. Fala aí, qual é a sua postura preferida de, quando você está em casa, assim, você está em casa, vai olhar o seu smartphone e tal, qual é a sua postura preferida? Como é que você faz? Você deita e começa a trabalhar com ele aqui, você deita e começa a trabalhar com ele aqui, como é que você faz? A gente tem várias, né? Que a gente vai escolher e muitas vezes, daqui a pouco, eu tenho mania às vezes de ficar assim de ladinho daqui a pouco, ai, isso aqui está aqui, está doendo. Sem contar a vista, né? Que eu digo, ai, caramba, como é que... O que é melhor nessa história? É a gente poder trabalhar com olhar o smartphone sentado mesmo, deitado, isso faz diferença? Só uma dica. Eu dou uma dica para os meus pacientes em casa, sempre. Tem que tentar prestar atenção, a orelha tem que estar em cima do ombro e o ombro em cima do quadril. Se a gente está assim, está errado. Então, é um detalhezinho pequeno que dá para prestar atenção. Se tu notou que tu está sentado, tu está sentado assim, ou tu está de pé numa fila, a cabeça está lá na frente, a postura está errada. A orelha é enorme. A orelha em cima do ombro e o ombro lá em cima do quadril. Uau, olha só. Está vendo? É uma maneira de prestar atenção para saber se a tua postura está correta ou não. E aí, isso vai valer para sentar e tudo, né? Se você está sentado e isso vai valer para essas questões. Tem umas fotos ali que o pessoal também preparou de novo para a gente, para a gente falar nessa coisa, né? Do relaxamento, a gente às vezes em casa, aquela coisa ali, né? O que está de errado e por que a outra é certa naquelas figuras? Dá para vocês identificarem? É, o peso, né? A gente tem que pensar aonde você quer exercer essa força, aonde você quer jogar essa força e deslocar aquele peso. Não só puxando como está ali, né? Meio que paralelo, como você tirar um peso do solo e suspender. Então, a gente tem que, né? Evitar o máximo possível fazer curvaturas, né? Porque a gente tem que pensar em relação à gravidade, que é ela quem manda, né? E predomina o vetor de força onde você vai deslocar e sustentar esse peso na parte muscular. Se você vai suspender do sol, você tem que jogar essa força para o seu quadríceps. Então, o ideal é você agachar, sustentar e suspender, né? Dificilmente a gente faz isso, né? A gente abaixa e... A gente abaixa e pega errado. Exatamente. E ali é a mesma coisa. Então, é você deslocar em relação ao músculo que tem que ser trabalhado. Aham. Perfeito. Outra foto? Ali dá para ver bem direitinho como ela está sem o apoio na região dorsal, como a cabeça está jogada para frente, fora do ombro ali que eu estava falando. Exatamente. Ela está com a ponta do pé no chão na primeira foto errada também. O pé tem que estar sempre apoiado, a coxa apoiada na cadeira. Isso. Perna relaxada, né? Relaxada, exato. Perna relaxada. É uma foto fundamental. Isso aí. Isso aí. Temos outra foto? Olha só! Olha aí! É, nessa aí... Essa aí, na verdade, está totalmente errada, né? Se a gente ver que ela já está com a cabeça apoiada, forçando, o queixo está indo em direção ali ao peito, né? E ela está literalmente deitada sobre a coluna quando deveria estar sentada. Agora, é das mais comuns da gente fazer, né? Das mais comuns da gente fazer. E o mais engraçado é que não é confortável isso, né? E a gente fica. E a gente fica. E a gente fica. Olha essa, escovando o dente, escovando o dente. Olha, pia baixa, né? Pia baixa. Pia baixa. As costas completamente dobradas. As curvaturas todas alteradas, forçando tanto a cervical quanto a lombar. Na parte certa, é interessante que tem o apoio do pé ali também para tirar a carga do quadril. Uma mamãe amamentando. Uma mãe amamentando. Postura certa, ideal. Ela tem que estar confortável também, não é? Encostada adequadamente. Tem que ter um apoio para a criança e para o braço dela, justamente para ela não ficar fazendo peso e não inclinar muito a cabeça. Essa é a questão do peso que a Michelle estava falando, né? O peso, que a gente deslocar ele, mas é deslocar, que nem mostra a figura ali, com o agachamento no lado correto e não jogando a força para a coluna. É importante também lembrar que quando for levantar um peso, assim, acho que tu tinha comentado de fazer a força no abdômen. A gente tem inconsciente, até quando vai levantar de uma cadeira, fazer a força na lombar. Quando correto, é contrair o abdômen para levantar. Exatamente. Que aí não sobrecarrega a lombar. Assim como o levantar também, né? As pessoas levantam de frente, fazendo a flexão de frente, né? O ideal é você se posicionar de lado, colocar uma mão de apoio e se levantar devagar. Ao acordar, ao acordar, ao sair da cama, ao sair de uma cama, ou acabou de fazer uma sessão, né? Fez um tratamento, você está ali com o tempo, esse tratamento maravilhoso, mas o paciente vai lá e levanta errado. Aí, a dor volta, e aí tem que deitar de novo, ó, vamos aprender a se levantar correto. No nosso informativo, tinha uma nota ali mostrando que é a progressão, né? A questão dos impactos da postura corporal errada, menos em crianças, aumenta em adultos e piora em idosos. Parece uma trajetória normal e também é do círculo de vida, das consequências, né? Do que vai acumulando o tempo todo e quando chega na idade mais avançada, ali você já... Já errou tudo que podia errar. Ainda pode errar mais ainda, mas já errou tudo que podia errar. Você tinha falado, Vinícius, e é certo, né? Criança mais rebelde, mais difícil da gente ensinar, da gente trabalhar a postura. Mas como fazer para já acostumar a própria criança? Porque se ela for acostumando, daqui a pouco isso sai na urina, como a gente diz, né? Faz parte da vida. Ela já vai fazer. Porque criança é... Mas criança aprende, né? Sim. Quais são as dicas que a gente pode dar aqui para ajudar nesse tipo de orientação e para estimular as crianças a uma postura correta? Celeste, é importante a gente até abrir um parêntese, porque falando um pouco ainda das curvaturas, hoje talvez a preocupação maior de ortopedistas e do pessoal que trabalha na área de saúde, dos profissionais, seja com a escoriose. A escoriose, ela acontece em todos os públicos, ela não distingue sexo, classe social, nada. E ela tem muito em criança, jovem mesmo, né? Tem a infantil, que seria de recém-nascido, em alguns casos até três anos, tem a... que é a principal em adolescente, e aí ela começa a atingir o público adulto. Então, eu acho que começa pela educação de base, talvez. O pai perceber que o filho está largado no sofá, como a gente viu a foto agora há pouco, e tentar corrigir. Mas é corrigir, não é brigando, é orientando, talvez até reposicionando. Aos pouquinhos, isso a longo prazo, a criança vai se autopoliciar. Ela vai perceber que ela, de repente, está carregando a mochila escolar de um lado e não de outro, não está fazendo a distribuição desse peso. Ela vai perceber que ela está deitada na posição equivocada, que levantou, de repente, na pressa de ir para os colégios, levantou de frente, não de lado. É difícil falar no dia a dia, sim, mas a longo prazo os benefícios são inúmeros. Então, eu acho que começa em casa, a gente tenta consertar em casa, e aí, para evitar de ter que levar num profissional da saúde para fazer a correção. Eu acho que a prevenção é sempre melhor do que a correção. Então, acho que é assim que começa. Eu acho que a gente pode ter a tentar usar a tecnologia a favor deles. Como qualquer celular fotografa, no momento em que você vê que a criança está deitada, sentada, errada, fotografe e mostra para ela. Que com certeza ela vai identificar que se ela vê que ela estava deitada daquele jeito todo, jogada, ela vai identificar que está errado. Então, talvez até atrelar isso, usar aquela tecnologia que a gente fica o tempo inteiro em benefício. Fotografar, mostrar. Existem vários aplicativos hoje em dia também que mostram como a postura está certa e errada. É bacana. Que aí é uma maneira de prender a atenção dessas crianças. usar um recurso que é, que eles gostam e tudo, lúdico mesmo, para ajudá-los a se encontrar e acertar o caminho. Há um tempo atrás eu vi uma matéria muito interessante de fisioterapeutas que estavam usando o videogame, aquele que, eu não sei, tem um nome específico, mas em que eles se movimentam para poder jogar. E eles estavam usando esse tipo de videogame para reabilitação. Então, isso é uma maneira de que eles vão usar o videogame, que é o que eles gostam, mas ao mesmo tempo com movimento, com estímulo, trazendo um benefício para a saúde. E aproveitar aí a dica também de que, falando nas mochilas, nas mochilas escolares, que muitas vezes as mochilas escolares têm trazido sérios problemas para as crianças, pela questão do peso, do excesso de volume, dessa coisa toda. Às vezes a escola pede assim, uma biblioteca inteira para levar todo dia para o colégio, não sei para quê. E aí, a dica para o uso e a necessidade de transportar essas mochilas, seria o que? Carrinho, usar? É, o ideal, sendo criança, fazendo esse transporte, o ideal é o menos volume possível, o menos peso possível. Infelizmente, isso não faz muito a parte da realidade da maioria das escolas, que tem um volume muito grande de material, de trabalhos e tudo mais. Então, o máximo de peso que você conseguir eliminar na mochila do seu filho, é um exemplo, eu tenho um estojo enorme, sei lá, do Ben 10, que é gigantesco, mas ele gosta, ele leva aquilo na maior satisfação. 200 mil lápis que ele não vai usar, canetas, e aí você divide, você vê qual é o dia daquela atividade, aí você coloca aquele quantidade, deixa ele com o estojo, só que diminui o peso. A mesma coisa em relação a cadernos e livros. Ver realmente qual é a necessidade de levar aquele caderno, se é aquele caderno todo dia, um caderno só para muitas matérias, como muita gente faz que gera peso, são cadernos que tem uma espessura considerável. Então, às vezes, é melhor você comprar aquele brochurinho, aquele mais fininho e colocar um por matéria. Vai te dar um trabalho um pouco maior, um custo relativamente um pouquinho maior, mas às vezes vai ser melhor para a qualidade. E o transporte também com aquelas mochilas de carrinho, é o mais adequado possível. Arregar sempre nas mochilas com carrinho, porque aí a gente não joga o peso para a coluna, a criança fica mais funcional até mesmo para se deslocar e evita aquele sobrepeso nas costas. Se a escola tiver armário, algumas disponibilizam armário para os alunos, seria o ideal. A criança deixaria lá e traria o mínimo possível para casa, do dever de casa e levaria de volta no dia seguinte. Isso fica sendo uma boa dica para todos os prefeitos que estão em plena campanha política, todo mundo falando de educação, prometendo escola, etc, etc. Começa a pensar, olha, em carteira para os alunos nas escolas, carteiras ergonômicas, armários que possam ter nas escolas também, não é? São também fatores importantes na qualidade do ensino, das escolas, etc. É um bom tempo para a gente falar. Para os professores de educação física trabalhar com isso também, A questão da postura. Exatamente. Então, contratar professores de educação física, inclusive, para ter nas escolas e trabalhar a postura, né? É uma dica importante. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto, porque eu ainda queria abordar duas coisas com vocês no nosso finalzinho de programa. É a questão do sono, como ele pode interferir na postura, né? Como que, se é que pode. E as dicas finais de vocês, para os nossos telespectadores, tá bom? Vamos lá. Meu diretor está dizendo que eu tenho três minutos para acabar com vocês. Acabar com vocês. Literalmente aqui. Tem uma pergunta de telespectador, ela é muito bacana. Rapidinho, que tipo de jogo, de atividade física é legal para, nessa coisa, de estimular as crianças para uma postura bacana. Tem algum que vocês recomendem, que seja mais indicado? Olha, o esporte, de uma forma geral, ele trabalha toda a musculatura na amplitude, né? Então, o ideal é fazer algo direcionado para a musculatura para a vertebral, para o abdômen, né? Eu deixaria isso em aberto, porque se ele faz uma natação, ele faz uma ótima estimulação para toda a parte para a vertebral, ao mesmo tempo, ele faz um abdômen, né? Faz todo um trabalho respiratório associado, que também é muito bom. E complementa com outros esportes que vão trabalhar outras musculaturas e assim fazer um conjunto. E eu acabo fazendo um fortalecimento, né? E mantém uma qualidade muscular. Bacana, bacana. E essa questão, o sono, ele pode interferir na nossa postura? O sono diretamente, lógico, o corpo precisa do maior tempo possível de repouso, né? Nós temos uma rotina estressante, pode desencadear outros problemas. O problema do sono de modo geral é a postura ao dormir, né? E o colchão. O colchão tem um papel fundamental. Todo colchão tem um prazo de validade, vamos dizer assim, deve se trocar. Quando ele começa a perder a consistência dele e afundar com o corpo, ele pode prejudicar essa coluna, principalmente, batendo na mesma tecla, lombar, que sofre mais vezes com isso. Associado a isso, o descanso é extremamente útil, né? Não vejo como interferindo diretamente na postura, salvo essas recomendações que fiz. Perfeito. E travesseiro, um ou dois? O travesseiro, ele não pode forçar a cervical. Isso varia muito da altura e a consistência da cabeça, né? do paciente, de modo geral. Eu recomendaria um travesseiro nem muito baixo, nem muito alto. Existem os meio termos, né? Isso aí. Manda a tua pergunta pra gente, o que você tiver, manda pra cá que a gente vai buscar ainda responder pra você fora do programa porque o nosso programa acabou. Muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. A participação de vocês. Uma delícia conversar com vocês. É bastante esclarecedor. Tá bom? Obrigada a você também que está em casa e participou com a gente. Eu deixo vocês ainda com a Amanda Rodrigues que canta pra gente encerrando o programa de hoje. Paz. Como pedi coroas um rei que da sua glória que da sua glória se despir? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedi honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim? Querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar. É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, Tampouco posso ser chamado um discípulo.